Música Fala galerinha do bem, aqui quem ta falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado Nubons, os noobs que também são bons É isso ai pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal com mais revelações sobre o futuro do jogo E o objetivo desse vídeo é passar algumas informações liberadas hoje, dia 8 de agosto de 2019 no que diz respeito a data de cross save Pois é galera, finalmente o tão aguardado cross save já tem data pra acontecer, fiquem ligados aqui, já já eu vou revelar Além das novidades da próxima atualização que já vem no dia 13, na semana que vem E semana que vem também tem no dia 14, live stream da Band Pra explicar melhor como vão ser as chamadas armaduras 2.0 Mas vamos começar com o que os guardiões devem estar mais ansiosos Principalmente aqueles que assim como eu estão ansiosos pra poder jogar em outra plataforma com seus personagens mais poderosos Sim galera, anotem ai na agenda de vocês a partir do dia 21 de agosto, 21 desse mês Menos de 2 semanas pra isso, a gente vai poder migrar o nosso save pra outra plataforma Pra galera que tem o Destiny 2 na Battle.net pela Blizzard Vai poder um dia antes, no dia 20, migrar a sua conta da Battle.net para a Steam Essa e outras informações vocês podem ver no site da Band Cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo Mas a gente vai fazer um resumão aí das principais novidades reveladas hoje Sendo assim, dias 20 e 21 de agosto já serão datas marcantes pra uma nova era do jogo A possibilidade de poder migrar pra outras plataformas Mas antes disso, já na semana que vem, no dia 13 vai sair uma atualização A atualização 2.5.2.1 Às 14 horas, em que haverá algumas mudanças como, por exemplo, a redução da quantidade de mini-chefes Que os guardiões terão que derrotar pra upar a armadura do solstício Que até então são 100 mini-chefões A gente até ensinou como fazer isso de forma mais prática Mas vai reduzir pra 50 Então a partir dessa atualização do dia 13 Serão reduzidos aí pra 50 O número de chefões necessários De mini-chefes necessários pra se derrotar Na zona euro-europeia Pra poder upar a armadura do solstício Além disso, galera Os emblemas Inferno Prismático E Lobos à Solta Aqueles emblemas exclusivos sobre os quais a gente também falou Por alguma razão, quem os guardou no cofre ou então excluiu Não tava conseguindo pegá-los de volta na aba coleções E com a atualização do dia 13, isso também vai ser corrigido Assim como a indicação amigável deixará de existir Segundo os desenvolvedores, não faz mais sentido A partir do momento que agora haverá essa experiência multiplataforma no Destiny 2 Por último e não menos importante Uma notícia bem relevante É bem empolgante pra gente Na semana que vem, no dia 14 Às 14 horas, horário de Brasília A Band vai fazer uma transmissão Em três dos seus canais Mostrando um pouco mais do que eles querem dizer Do que eles chamam de armadura 2.0 Então, por exemplo Três desenvolvedores da Band estarão transmitindo em três canais diferentes Em três plataformas diferentes Ao mesmo tempo Um deles, um desenvolvedor, por exemplo Estará ao vivo no YouTube Montando o Caçador dos Sonhos Customizando o Caçador dos Sonhos Utilizando esse sistema 2.0 Já na Twitch Algum desenvolvedor estará ao mesmo tempo Customizando e montando o Arcano dos Sonhos E no canal da Mixer, da Band Um desenvolvedor vai estar customizando o Titã dos Sonhos Achei bastante interessante essa dinâmica aí De, em vez de usar os três canais Pra transmitir a mesma coisa Em cada canal está sendo transmitido uma informação diferente Além disso, serão reveladas mais informações sobre a DLC Shadowkeep Fortaleza das Sombras durante a Gamescom Assim como também será revelado o PVP na DLC E também como as temporadas vão mudar no ano 3 de Destiny 2 Muita informação, né galera? Na medida que mais revelações, mais novidades forem reveladas A gente traz aqui pra vocês o quanto antes Digam aí nos comentários o que vocês acharam Das novidades do Cross Save Que está cada vez mais próximo Das correções feitas na atualização Da revelação do que vai ser essa armadura 2.0 Eu, por exemplo, estou quase garantindo as minhas do Solstice Estou quase pegando a versão lendária delas Que serão as primeiras que receberão essa espécie Essa nova forma de customização 2.0 Enfim, interajam aí com a gente E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram gostado do vídeo, não deixem de dar um like E compartilhem nas redes sociais Isso é muito importante pro nosso canal Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal no Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Ou até a nossa próxima live Aquele abraço E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo